Uma mulher com mais de 40 anos pode ter as mesmas chances de engravidar do que uma mulher de 35 anos? A resposta é sim, contanto que a gente encontre um embrião cromossomicamente normal nas mulheres com mais de 40 anos. E o que isso significa? Significa transferir um blastocisto, que é aquele embrião de quinto ou sexto dia de vida embrionária, biopsiado e cromossomicamente normal. Então este é o desafio, encontrar um blastocisto normal. Para as mulheres com menos de 35 anos, em média precisamos de cerca de 6 óvulos coletados para acharmos um embrião normal. Já para as mulheres com mais de 38 anos, este número aumenta para 12 óvulos. Nem sempre conseguimos este número de óvulos com um único estímulo ovariano. Por isso, para as mulheres com mais de 40 anos, pode ser necessária mais de uma indução da ovulação para essa finalidade.